Caralhinhas, sejam bem vindos ao meu canal VFC Gamer Vai ser a primeira live com a câmera Que eu investi aqui, estou investindo no meu canal Tanto no Youtube, como na Twitch Eu vou fazer uma live aqui rapidinha É só uma live teste mesmo, de PUBG Inclusive, deixa eu só arrumar uma coisa aqui Isso, pronto, já está arrumado aqui Será que eu consigo colocar ela no Youtube? Vamos ver, galera Deixa eu colocar ela no Youtube também, galera Deixa eu colocar ela no Youtube Deixa eu colocar ela no Youtube Deixa eu ligar aqui no Restrain Vai Vai Ah tá Será que funciona no Youtube também? Está no Youtube também, galera Não, não está Não está Não está Não está, galera Não está Não está, não sei por que Então, enfim Enfim, deixa eu ligar aqui no Youtube Bom, galera Vamos embora para o jogo, hein Bora Confesso a vocês que eu não estou vendo a mensagem aqui Deixa eu ligar aqui na Twitch pelo celular É, vou jogar solo Vou fazer uma live até... Até 5 horas Até 5 horas Vambora Obrigado aí quem está me assistindo Comentem aí, galera Não sei se dá para ver 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 Só não sei enrolada enquanto começo aqui A menina está achando que é uma Boxeadora aqui Um box nela Aqui Nossa, é homem, mano Achei que era menina Vambora Obrigado, hein Quem está me assistindo, galera Aproveita e me segue aí no canal da Twitch, hein, galera Vai ser a primeira live aqui da Twitch, hein Vambora Vê se me saio bem nessa Eu tô olhando aqui pra ver se tem mensagem Então, enfim Abriu paraquedas Abre Bora Obrigado aí as pessoas que estão me assistindo, hein, galera Faz tempo que eu não faço live aqui na Twitch Eu tô caindo Em cima desse morro aqui Ó, já Alguém morreu já Vou tentar cair em cima desse morro Quero cair aqui Não quero cair aqui Nossa, eu vou morrer Certeza Enfim Beleza Tomara que não tenha ninguém aqui perto Por enquanto eu não tenho arma nenhuma Já quase seis Seis jogadores já morreram Tá dando uma presa fácil aqui, galera Tá indo rápido, mano O jogo tá indo rápido Seis jogadores já 75 pessoas já Será que tem alguma coisa aqui Opa A roupa não vou pegar porque eu já tenho Opa Já achei uma arma aqui Sai lá no meio Não vai com a arma, irmão Nem adianta eu pegar então Opa, um boné Não boné não, burro A bota eu tenho A bota eu tenho Quero achar é arma, velho Será de arma Aí, galera Obrigado Obrigado As pessoas estão me assistindo Aproveita e me segue Aí na Twitch Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado, galera Deixar alguma coisa Aqui Esperamos Sai Aê Aê Tá Pega Essas balas Logo Beleza Agora eu tô armado Mais armas Capacete Eu peguei aqui Ó Mais Mais bala A mana Não é possível Véi Deixa eu trocar a arma Aí Tá Tá Galera Onde estou Daqui a pouco Faz aqui logo Véi Tá Mas Opa Ah O colete A blindagem Que é importante Isso Para De combate Beleza Saí daqui Rápido Véi Ah Ah To Vindo um cara Lá na frente De onde que tá Esse cara Será que o cara Tá desarmado Véi Muito cuidado Muito cuidado O cara Deve tá Armando uma armadilha Aqui pra mim Cadê o cara Hein Cadê o cara Véi Cadê esse cara Deve tá aqui dentro Eu tô vendo Eu tô vendo ele De aqui Caraca Véi Véi Só escutando Os pipoco Onde que tá Esse cara Caraca Véi Quase que eu pego Esse cara Será que ele tá Por favor Quais que isso Quais que eu fiz Vamos me esconder aqui um pouco, onde eu acho ele? Nossa que saco véi, ai ai ai, foge, foge, nossa que saco véi, vai rápido mano Vamos lá, vamos lá. Deixa eu achar um carro fácil aqui véi, caraca mano, nossa, eu vou morrer já, cacete véi, vamos lá, sobrevivência mano, vamos lá. Vou morrer certeza já, saca véi. Tem um carro aqui, uau. Tô perdendo muita vida mano, tô perdendo muita vida. Caraca, eu vou morrer mano. Tô longe, eu vou morrer já. Vai morrer. Caraca véi. Galera, vou ver se eu consigo abrir aqui a mensagem. O que que não tá abrindo a mensagem? Tá, certo. Tá, deixa eu ver meu canal aqui. Aí galera, quem tiver me assistindo, compartilha aí minha live. Vai me ajudar bastante em. Compartilhar aqui no Face. Só um minuto galera que eu tô compartilhando aqui no Face. No Face. No Face. E aí Caraca véi, por que que eu não to conseguindo aqui negócio de mensagem? Não, não, não. Ah tá, pera aí, só um minuto galera, agora que eu achei o negócio aqui de mensagem. Ah, chat somente de seguidores, não. Ela não está mais no modo exclusivo para seguidores, tá, ok. Deixa eu colocar aqui o Nightbot. Não, não é Nightbot, ou é... É, é o Nightbot. Calma galera, que eu já estou voltando com a live, hein. Calma galera. Estou voltando com a live. Eu só não entendo por que que eu não consigo abrir esse negócio de mensagem. Tati somente de seguidores, não. Não, não devagar. Ver raids recentes. Case raids. Não. Voltar. Marcação de tempo. Sair bate-papo. Não. Poupar, poupou. Não, 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 não é. Fim da sala de papo. Ah, agora sim hein galera. Agora sim. Agora sim galera. Bora aí. É, galera. Bora jogar. Tentem mandar mensagem aí. E ver se está rodando certinho. Galera, vou ficar, vou fazer a live até 5 horas aqui, viu. É, lembrando que é só uma live teste aqui. Estou testando a câmera. Vou fazer a academia aqui. Está achando que é esteira aqui. Oh, não é esteira não, velho. Sai daí. Não é esteira não. Sai daí, velho. Quer perder peso, mano. Sai daí. Quer ser massa. Se pudesse pegar os... Pesos. Começa a fazer uma... Negócio. Olha o jeito que o cara ficou, mano. Não sei se dá pra ficar. Não, não dá. Olha aí. Parece uma lagartixa. Vamos embora. Vamos embora, galera. Vamos embora, galera. Tá todo mundo caindo no mesmo lado, velho. Tá todo mundo caindo no mesmo lado, velho. Tô vendo que isso aqui vai acabar rápido, hein. Tô vendo que isso aqui. Tá todo mundo caindo no mesmo lado. Aí, galera. Se inscrevam no meu canal, aí, ó. Só pô, ponto de exclamação E YouTube Aí vocês vão ver aí meu canal, galera Aproveitem e se inscrevam aí no meu canal Faço live de Cuphead, GTA, 5M, que é o roleplay E uma série de outros jogos que estão por vir, hein Ó, já tá saindo tiro aqui Um já morreu, dois, três Tá por aqui E bora E agachando aqui Pegar as coisas aqui Ai, 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 ai Nossa, véi Já morri Estou preocupado em pegar as coisas Já morri Bom, é isso galera, vou ficando por aqui Espero que vocês gostem do meu canal aí na Twitch Eu fiz um teste aqui na câmera Tá E... Vambora É... Logo mais vai ter mais live, hein Logo mais E aí